Oi pessoas, é o Zinga aqui e hoje vamos falar sobre o Vitória no Espírito Santo e todos os motivos que fazem da terceira capital mais antiga do nosso país a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o dedão que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então bora lá. Vitória é a capital do Espírito Santo. Até aí nenhuma novidade, mas o que muitos não sabem é que a capital não é a maior cidade do estado, nem a mais populosa, assim como Florianópolis, que perde pra Joinville. Esse título fica pra uma cidade chamada de Serra. São pouco mais de 360 mil pessoas vivendo em Vitória, a terceira cidade com a menor área do estado, Capixaba. E se você achar que é pouca gente pra uma capital, então vai ficar pasmo de saber que a densidade demográfica de Vitória é de cerca de 3.800 pessoas por quilômetro quadrado. Lá sim não tem como fugir do vizinho. Aliás, é muito importante dizer que quem nasce em Vitória é vitoriense, mas em muitos lugares a gente pode encontrar que o gentílico correto é Capixaba, este que é utilizado para o estado do Espírito Santo. Bem sinceramente, os dois estão valendo. Se você quer saber mais sobre o Espírito Santo, eu vou deixar um card em algum lugar aqui pra você clicar. E a história de Vitória remonta aos tempos em que o Brasil era dividido em capitanias pelo Rei de Portugal. Essa região era a responsabilidade de Vasco Fernandes de Coutinho, e por isso ali, por 1535, ele deu jeito de fundar o que hoje conhecemos como Vila Velha. Naquela época essa era a capital da região. Só que naqueles tempos todo mundo queria brigar com os portugueses, principalmente os holandeses, os franceses e os índios nativos daquela região. Por isso, um tempo depois, o pessoal resolveu se instalar num lugar um pouco mais seguro, e foi quando migraram para a ilha de Santo Antônio, que passaram então a chamar de Vila Nova. Mas mesmo assim, as brigas não cessaram, e os portugueses entraram num embate com os índios goitacazes e acabaram vencendo. Felizes da vida com a Vitória, batizaram o lugar onde estavam como Ilha da Vitória, e o resto da história você já imagina. A cidade foi construída nas partes mais altas da ilha, isso explica a quantidade de ruas estreitas de Vitória. E por conta, principalmente do seu isolamento peninsular, a capital teve uma expansão quase insignificante durante vários séculos. Foi só no século XX quando as obras mais importantes realmente começaram. E foi construída a famosa ponte que liga Vitória ao continente, as obras de aterro e alargamento, e também o cais que fez com que a cidade se desenvolvesse de verdade, e aos poucos tornou a capital no maior centro do Espírito Santo. E Vitória é conhecida como Cidade Presépio do Brasil por conta da luz das casas nos morros que refletem nas águas da Bahia. Além de ser formada por um arquipélago de 33 ilhas e ao mesmo tempo ser o centro da região metropolitana da Grande Vitória, que engloba mais Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Vila Velha e Viana. Juntando tudo isso, são quase 2 milhões de habitantes. Vitória tem o segundo maior PIB per capita das capitais brasileiras, tem o quinto melhor IDH entre todas as cidades do Brasil e o segundo melhor IDH entre todas as capitais do nosso país, tem 7 dos 20 melhores bairros de todo o Brasil, foi apontada em 2015 pela ONU como a segunda melhor cidade do litoral brasileiro pra se viver, em 2017 pela Macroplan como a terceira melhor capital pra se viver, em 2020 ficou em quarto lugar no Índice das Cidades Empreendedoras do Brasil e em 2021 em segundo lugar dentre as capitais no Índice dos Desafios da Gestão Municipal. Já foi considerada a nona melhor cidade pra se trabalhar, segundo o FGV, é a quarta cidade mais saudável do Brasil e sétima com menor incidência de excesso de peso, segundo a Vigitel. Uma das 26 cidades mais felizes do Brasil pela revista Bula. Está em 32º lugar no ranking nacional de salário médio mensal de trabalhadores formais, com 4 salários mínimos. E como você percebeu, o vídeo não acaba por aqui, ainda tem o Porto de Vitória e o Complexo Portuário de Tubarão, que esse, no caso, é comparado aos melhores portos do mundo e um dos que mais exporta minérios, principalmente de ferro. E Vitória Terra de Nara Leão, do Barão de Monjardim, de Daiane Marçal Dias, de Esquiva Falcão Florentino, de Eurico de Aguiar Salles, de José Carlos Oliveira e mais uma galera aí que o pessoal de Vitória vai complementar nos comentários. E algumas curiosidades sobre a cidade. Como é Vitória 40% coberta de morros, a capital não tem mais pra onde crescer e por isso o metro quadrado é bem carinho, em média R$ 7.208, sendo a sétima cidade mais cara do Brasil. Outra coisa é que quando você conhecer Vitória vai perceber que tudo tem o nome de Glória por lá. É Glória pra cá, Glória pra lá, tem Sesc, Glória, difícil, Glória, Bistrô, Glória, 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 aleluia. Isso acontece porque uma vez havia uma embarcação com o nome de Glória que protegeu a cidade de 3 invasões dos franceses. Só que na terceira vez o barco naufragou e até hoje, numa forma de homenagem ao Glória que nunca deixou invadirem a cidade, muitos estabelecimentos usam esse nome. E não dá pra deixar de falar do distrito de Goiabeiras, onde são fabricadas as famosas panelas de barro capixabas há mais de 400 anos, herança indígena que existe até hoje. O trabalho das chamadas paneleiras é reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro. E é exatamente com essas panelas que se faz a autêntica moqueca capixaba, ou como o pessoal de lá diz, moqueca só a capixaba, o resto é peixar. Show, né? Mas agora eu quero te mostrar tudo que tem de mais legal na cidade. E se você tá gostando, compartilha o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil e do mundo conheçam Vitória. E se quiser trocar uma ideia também com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram que tá aqui na descrição. E vamos bater um lento. Continuando, Vitória até o início do século 20 mantinha um traçado no período colonial. Apesar de hoje muita coisa na cidade ser bem moderna. Então é na Cidade Alta que encontramos construções mais antigas, como a Capela de Santa Luzia de 1551, com uma única porta de acesso e a mais antiga edificação de Vitória. Outros destaques vão para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1682. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de 1765. O Convento de São Francisco, do fim do século XVI. O Palácio Anchieta, sede do governo estadual, feito sobre ruínas antigas da Igreja e Colégio de São Tiago. E é dali que enxergamos também o Morro do Penedo, com 136 metros de altura. Apesar de toda a face rochosa dessa pedra estar voltada para Vitória, o Penedo pertence ao município de Vilavé. E não podemos deixar de citar a Catedral Metropolitana, do século XX. O Teatro Carlos Gomes, da mesma época, que é inspirado no Teatro Escala de Milão. O Museu de Arte do Espírito Santo. A Igreja de São Gonçalo, que é a Igreja dos Casamentos Duradouros. O Palácio da Cultura Sônia Cabral. A escadaria Maria Ortiz, antiga ladeira do Pelourinho. E aqui cabe mais uma curiosidade. Porque Maria Ortiz é uma heroína capixaba que durante a invasão dos holandeses que tentavam conquistar a vila, ela teve a ideia de juntar alguns moradores e atirar água fervente, pedras, brasas e qualquer coisa que aparecesse pela frente nessa galera que subia pela então ladeira do Pelourinho. Resultado de tudo isso? Eles retornaram para o seu barquinho, que estava onde hoje é a Praça 8 de Setembro, e se foram embora com o rabo entre as pés. Que mulherão, hein? Seguindo o baile, temos ainda o Museu Capixaba do Negro, a Rua José Marcelino com os únicos dois sobrados do período colonial que sobreviveram à modernização da cidade. A escadaria de São Diogo ao lado do Forte São Diogo, que servia para proteger a capital. É, Vitória não para de surpreender. Tá conhecendo muita coisa nova, né? Comenta aí embaixo, deixa sua marca. E se você já conhece a cidade, utilize a hashtag MinhaFotoNoElzinga quando publicar algo nas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E Vitória também tem praias. Óbvio, né? É uma ilha. As principais são a Praia do Camburi, a Praia do Canto, Curva da Jurema, Castanheiras e Ilha do Boi, que tem esse nome por conta de um navio que naufragou cheio de bois vivos lá no século XVII. E aos poucos eles foram aparecendo pela praia. Essa é uma das áreas mais nobres de Vitória. E lá na cidade você pode observar Baleias Jubarte. Também pode visitar a Ilha das Caieiras e as Desfiadeiras de Siri. Também o Santuário Basílica de Santo Antônio. Ainda o Parque da Fonte Grande cheia de atividades e vistas panorâmicas da cidade. Também o campus da Universidade Federal do Espírito Santo, um lugar lindão. O Parque Pedra da Cebola com esculturas, jardins mirantes e, claro, uma pedra em formato de cebola, porque é óbvio. Também o Parque Botânico da Vale, cheio de trilhas, árvores lindonas, um jardim sensorial, vagão do conhecimento e outras cocitas. Ainda o Parque Moscoso, o mais antigo da capital. O Parque Gruta da Onça e uma baita vista para a Bahia de Vitória e um pedaço de Vila Velha. O Museu Solar Monjardim. O Forte São João do Século XVIII. O Centro de Visitantes Tamar com as tartarugas que a gente ama ver. O Parque Municipal Horto do Maruípe. O Parque Barão de Monjardim com a famosa Pedra dos Olhos com 296 metros de altura. A Praça do Papa com uma das melhores vistas da cidade. E por fim, a Praça 8 de Setembro, que eu falei antes, que tem esse nome em homenagem à Fundação de Vitória. E lá podemos ver um relógio que a cada hora emite os 7 primeiros acordes do Hino do Espírito Santo. E se até agora você não se convenceu que essa é a melhor cidade do Brasil, então eu não sei mais como te convencer. Por hoje é isso, pessoal. Comentem aí qual a próxima cidade que vocês gostariam de conhecer. Um beijo nas suas tetas com todo respeito e até a próxima. Tchau.